Cantora Vanusa Volta Através de Emocionante Carta Psicografada Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos Agora vamos ouvir essa linda mensagem da cantora Vanusa Agradeço de coração o reconhecimento por parte do médium Vejo felicidade estampada nos rostos de todos com a minha participação como se fossem eles próprios Que meu recado possa representar a todos Estamos preocupados com os nossos e com os irmãos em geral encarnados devido à fase turbulenta que passa o nosso querido planeta Já houve fases distintas igualmente terríveis Porém, quando se entende que as leis divinas sejam aplicadas E não sem tempo haverá de imperar a lei do amor e da caridade Elevando nossos conscientes à altura ao ponto de interagirmos com irmãos que cuidam do universo com extrema dedicação Impedindo alterações drásticas no sistema causando danos irreparáveis Não há de se responsabilizar individualmente, coletivamente indivíduos ou mesmo nações Daqui sentimos o problema ser a consciência humana abrangente em todas as esferas quais habitam Vista de fora a terra, nossa querida terra é tão linda O azul das águas circundam faixas douradas sobre as quais vivemos Todas as ocorrências beligerantes resultando em terríveis sofrimentos dos seres Contrastando com a beleza da estratosfera e a paz que impera Ao analisar o todo num sentido maior constatamos a presença de Deus, o Criador Vanusa E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você Pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada E queremos muito que você saiba que nunca está sozinho Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas Levando sempre uma mensagem de luz Curta o vídeo e se seu coração desejar comente com sua mensagem de luz E aí Amém.